Pegar um isopor e colocar 15 bolos no pote e sair para vender na rua é uma estratégia válida e lucrativa, mas infelizmente atrasada nos dias de hoje. Ficar debaixo do sol, encarar as pessoas na rua, não é mais necessário se você tem um celular na mão e internet disponível. No vídeo de hoje vou te dar três estratégias para você vender nas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, para que você venda seus bolos de pote sem sair de casa e faça uma renda de R$3.000 mensais no conforto do seu lar. Então já vai deixando o like e se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Além de nos dar aquela forcinha por aqui, você ainda é avisado a cada vídeo novo que postarmos com mais dicas atualizadas e bora lá! Dica número 1. Produza vídeos de receita e bastidores. Mostre o processo de criação dos seus bolos. As pessoas adoram ver como os produtos são feitos, desde a mistura dos ingredientes até a decoração final. Isso cria uma conexão mais pessoal e autêntica com você e os seus seguidores. E isso, gente, não significa que você vai passar a receita dos bolos de pote para os seus seguidores. Não! É sobre você mostrar o seu dia a dia e criar essa interação, né? A mesma interação, por exemplo, que eu tenho com vocês lá no Instagram. Então se você não me segue, vai lá e me segue a partir de agora, né? Na verdade, depois desse vídeo. E para vocês verem, é na verdade para criar mais uma conexão. E com essa conexão, você vai fazer com que as pessoas tenham muita vontade de provar os seus bolos de pote. E na dica número 2, eu vou te fazer uma pergunta. Que tal criar uma série de vídeos com histórias de bolo no pote? Cada bolo de pote, né, pode representar um personagem ou cenário diferente. Por exemplo, um bolo de chocolate pode ser um rei do chocolate, né, entre aspas. E um bolo de morango pode ser uma princesa de morango. Em cada vídeo, conte uma pequena história usando os potes de bolo como personagens principais. Isso não só torna seus produtos mais atrativos, mas também, né, engaja os seus seguidores com uma narrativa divertida, tá? Pode até rolar uma continuação com seus seguidores decidindo, né, o próximo capítulo. E as crianças vão amar esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que ele tem sequência, então as pessoas vão te seguir. Elas vão querer ver qual vai ser o capítulo número 2 da princesa bolo de pote de morango, né? E do rei, sei lá, bolo de chocolate. E aí você consegue ganhar as crianças, você consegue ganhar seguidores, você consegue atrair clientes com uma estratégia simples. Você pode estar fazendo uma narração, você não precisa nem aparecer, é óbvio, nos vídeos, né? Só os seus bolos de pote vão aparecer com você contando historinhas e indo pra esse lado lúdico, tá? Essas estratégias que eu tô falando aqui pra vocês são estratégias, gente, pra você conseguir aí 10 mil seguidores em menos de um mês do teu negócio montado, né? E seguidores aí da tua região, potenciais clientes. Então vai anotando tudo aí. Terceira dica, que tal criar uma série chamada Surpresa de Sabores? Cada semana você revela, né, um novo sabor de bolo no pote, mas com um toque diferente. Faça vídeos curtos mostrando apenas alguns ingredientes ou, né, uma pista misteriosa sobre o sabor da semana. Incentive seus seguidores, né, a adivinharem nos comentários qual vai ser o próximo sabor e ofereça um desconto para quem acertar. Isso gera engajamento e, principalmente, gente, curiosidade, mantendo, né, os clientes ansiosos para descontrair a próxima delícia. Essa dica, inclusive, eu recebi de uma confeiteira que ela trabalha toda semana, né, anunciando um sabor diferente, né? Então você pode aí copiar e colar. Agora, vou te dar uma dica extra que você precisa saber, por este motivo, fique comigo aqui até o final do vídeo. Depois de colocar essas e outras estratégias em prática, você deve receber milhares de visualizações no seu perfil e os seus clientes precisarão encontrar, né, o seu contato de WhatsApp para fazer encomendas de bolos e sobremesas num pote que você irá vender. Para isso, você deve, né, vincular o seu WhatsApp aos perfis, tanto do TikTok quanto do Instagram. Por este motivo, aplique este passo a passo. Passo número 1, crie uma conta no Linktree. Acesse o site do Linktree e crie uma conta, né, usando o seu e-mail e nome de usuário do Instagram. Adicione seus links, né, no Linktree, adicione os links que deseja incluir com o seu site, outras redes sociais e, claro, o link do seu WhatsApp, tá? Passo número 3, então, personalize seus links. Dê um nome para cada link para que fiquem claros e atrativos, né? E temos também o quarto passo aqui que você não pode esquecer, né, que é de copiar o link do Linktree. Depois de configurar, copie, né, o link único gerado pelo Linktree. Em seguida, edite seu perfil no Instagram, né? Abra o Instagram e vá para o seu perfil, toque em editar perfil e selecione link. Por último, né, cole o link do Linktree, então cole o link único do Linktree na semana de links do seu perfil. Na seção de links, né, na verdade, do seu perfil ali que vai estar disponível. E repita isso no TikTok, tá? Faça o mesmo processo no TikTok, editando o seu perfil e adicionando o link do Linktree na seção de site, tá? Se você for, tanto no meu Instagram quanto no meu TikTok, que é o arroba Camila Opina. Os dois são Camila Opina. Você vai ver que eu fiz isso, coloquei lá todas as minhas redes sociais, coloquei lá, né, outras informações. Então você pode estar fazendo isso, porque dessa forma a pessoa vai ver o teu conteúdo e vai na tua bio para ver mais informações e aí vai cair no teu contato de WhatsApp, tá? E não sai daí, porque agora vem o grande pulo do gato. Para você fazer os melhores bolos de pote da sua cidade, aqueles bolos fofinhos, moradinhos, onde o recheio combina com a cobertura, que combina com os sabores dos bolos de pote, você vai precisar estudar um pouquinho mais, tá? Eu gravei, já faz tempinho já que eu gravei aqui no canal para vocês um review de um bolo de pote que eu comprei no centro da minha cidade e que ele era péssimo, infelizmente. E eu mostrei para vocês o porquê que ele era péssimo, porque as camadas eram jogadas, o recheio era extremamente doce, chegava de doer nos dentes, na boca, assim. Eu gosto muito de chocolate, inclusive o meu problema é chocolate, né? Mas assim, até para mim que eu gosto muito de chocolate, não vi conformidade nenhuma nas camadas e nos sabores, uma bagunça e estava quente. Olha, gente, eu só provei por causa que era para gravar o review para vocês e eu já tinha comprado e tal. E não, paguei barato não. Foi R$25,00 aquele copo. E eu não quero que isso aconteça com você, eu quero que quando as pessoas comprem o seu bolo de pote que elas voltem a comprar com você, toda vez que estiver ou no centro da cidade ou pelas redes sociais, né? Então vamos ali comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar um curso profissionalizante da professora Mahara, que vai ser o divisor de águas no seu negócio. Não sai daí e bora lá! Bom, pessoal, temos aqui o curso em videoaula da professora Mahara Bortolotti. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui para vocês do curso na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então são mais de 25 aulas neste curso. E a professora Mahara, ela te ensina no passo a passo a fazer essas delícias aqui, tá? Todas essas delícias aqui, ela vai te ensinar a fazer. Então, assim, sensacional, tá? A Mahara é uma velha conhecida aqui do canal. Os vídeos, esse vídeo inclusive não é patrocinado. Eu venho aqui dar uma dica de amiga para vocês. De um curso que realmente vários seguidores meus fizeram, gostaram. E o que dá certo para mim e para os meus seguidores, eu indico para você que está me conhecendo agora também, né? Se porventura você está me conhecendo agora, tá? Esse é um curso, gente, que vai te ensinar a fazer essas camadas aqui, ó, de bolo de pote, tá? Como eu falei para vocês, né? Eu provei aquele bolo de pote, não era assim. Não era homogêneo, não era assim. Provavelmente na hora que eles fizeram o recheio, o recheio desandou. E eles colocaram daquela forma mesmo, né? Até porque ingredientes é dinheiro. Então, e eu não quero que você gaste o teu dinheiro, 100 reais, eu não sei quanto que você vai gastar aí de ingredientes no começo. Eu não quero que você gaste o seu rico dinheirinho para desandar o recheio de um bolo de pote ou desandar uma massa. Ou ficar ruim depois no final das contas, porque o bolo de pote tem disso, né? Se você não souber montar camada por camada, o resultado, o recheio e o bolo pode ficar bom, mas o resultado não vai ficar, o resultado final, né? E principalmente, os bolos, eles têm que aguentar em temperatura ambiente por um tempo. Eles têm, as camadas precisam ficar perfeitas para que você consiga, né? Ter um negócio que daqui a pouco vai crescer aí, vai sustentar não só você, mas toda a sua família, tá? Então, o que você vai aprender nessas 25 aulas, né? Então, você vai aprender todo o passo a passo de várias receitas, né? De bolo de pote. E ainda você vai aprender como bônus no curso a fazer copos da felicidade, a empreender na área, né? Então, você vai ter um guia aí da confeiteira empreendedora, porque muita gente não sabe, né, como empreender e tudo mais. Então, você vai aprender nessa parte. Você vai receber também uma panilha de precificação, então, para você colocar aí todos os seus custos, saber quanto que você vai tirar exatamente de lucro no final das suas, das contas. Você vai aprender também a fazer bolo de pote fit. E ainda vai receber, gente, ó, tags prontinhas, só para você imprimir e colar nos seus bolos de pote, né? Sabe aquelas tags de, para você colocar validade e tal? Você vai receber elas prontinhas também. Isso tudo, ó, gente, alguns dos resultados, algumas das coisas que você vai aprender a fazer, tá? Isso tudo por só... Ah, e ainda tem certificado de conclusão, tá? Então, Camila, eu quero ter um certificado, eu quero mostrar para a minha família, para as pessoas, né? Que eu realmente sou uma confeiteira, que eu sei o que eu estou fazendo, né? Rola esse certificado na parede aí da sua cozinha, da sua casa, tá? Faz isso que ninguém vai ter nada o que falar de você. O curso, ele custa R$67,00, então, gente, ele tem 7 dias de garantia. Então, se você não gostar, por qualquer motivo, você pode pedir o teu dinheiro de volta, tá? Nunca tive esse tipo de reclamação de nenhum seguidor. Eu já assisti as aulas, as aulas são maravilhosas. E custa só R$67,00. Ah, Camila, mas eu estou apertada, eu não tenho dinheiro para comprar. Dá para parcelar em até 7 vezes de R$10,55. O que você não pode deixar, gente, de fazer é deixar o teu sonho de empreender para depois, a vontade, essa força de vontade que você está tendo aí, essa motivação para depois. Porque depois você esquece, você perde o gás, digamos assim, e nada muda na sua vida. Então, o link vai estar na descrição. E esse, gente, foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Eu espero ter te ajudado, tá? Eu te desejo toda a prosperidade e abundância do mundo. Ah, falando em prosperidade e abundância, pratique a lei da atração e use a lei da atração ao seu favor. Então, eu digo que você faça o quê? Escreva aí nos comentários, se você ficou comigo até o final do vídeo, o nosso mantra, a nossa frase oficial, que é Eu já venci em 2025. Dessa forma, é como se você desse um comando para o universo, tá? Para que você receba tudo o que você merece. Prosperidade, abundância e dinheiro. No bolso, tá? Então, use a lei da atração ao seu favor. Vou deixar aqui na tela para vocês também mais dois vídeos que complementam o vídeo de hoje. Eu te encontro no próximo conteúdo. Um beijo e até mais.